Neste ano, na microrregião de Francisco Beltrão e dois vizinhos, o cultivo de soja aumentou. De acordo com dados do DERAL, Departamento de Economia Rural, o cultivo foi 2% maior do que no ano anterior. Agora estão sendo colhidos mais de 300 mil hectares da cultura. Em relação à produção, no início preocupou, mas agora a produtividade superou expectativas. Quando foi plantada o ano passado, nós tivemos um problema com a questão de chuva no início. E no mês de outubro e novembro, este age. Então, estava até preocupante. No início da colheita deste ano, as lavouras estavam com produtividade até aquém de esperado. Mas no decorrer da colheita, que nós já estamos a quase 95% colhidos, a produtividade tem superado a expectativa. E com certeza nós teremos a maior safra até então registrada aqui na região. Devido às chuvas dos últimos dias, a colheita está atrasada aqui na microrregião aproximadamente 20 dias. Por aqui, 95% das lavouras já foram colhidas. Em relação à comercialização, o preço não está assim tão atrativo, em torno de R$ 144,00 a saca. Além disso, o Paraná enfrenta dificuldades para escoar o produto. Nós estamos tendo problemas na questão da comercialização, principalmente em questão de estradas. Não está tendo acesso ao porto, então as empresas não estão conseguindo despachar essa soja para o porto. Então, a comercialização está menor do que o ano passado e também, consequentemente, em função do preço. Nós temos R$ 20,00 a menos no último mês, caiu o preço da safra da soja. Então, o produtor está esperando, enquanto não tem dívidas para honrar, ele está deixando sem comercializar a soja. E com o atraso na colheita, o impacto será no plantio da safrinha, que, aliás, já demonstra que deve vir com aumento de área, principalmente na cultura do feijão. Uma cultura que nós até não comentamos, que cresceu muito na região, é a questão do feijão. O feijão, nós estamos quantificando a área, mas vai ser bem superior ao ano passado, vai superar os 50 mil hectares de área plantada.